Fala alguma coisa aí Dona Maria, canta aí pra nós aí galopina, canta alguma coisa aí pra nós, você vai cantar pra nós, sonho de um caminhoneiro, canta sonho de um caminhoneiro, canta pra nós aí, ela foi no YouTube, vai sonho de um caminhoneiro, canta galopeira aí pra turma do YouTube aí, que você acha Débora, de andar de Ford F2000? Eu não posso, é? Mas a caminhoneira cantora não quer cantar? Canta aí sonho de caminhoneiro, canta você, canta aí, não, eu não sei cantar, canta senhor Rony, não, eu não sei cantar, se eu sou cantar, eu cantava, canta Raul seja, canta Raul, então canta você, Eu não sei quem sabe Canta, Raul, então Canta, Raul Eu não sei quem sabe Eu nasci... Vai Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás Nesse mundo que eu não saiba demais É nascer Vá, Raul Adeus, doido Vá, Raul